Olá, hoje é dia 25 de agosto, eu estou aqui na escola municipal Rubens Berardo, na Quinta Crê. Acabei de visitar a escola. Essa é uma escola que está mantendo ainda algum rodízio. As turmas estão divididas em dois grupos, semana sim e semana não. Isso diminui a quantidade de alunos em salas, cerca de 12, 13, 14 em cada sala. O que é melhor do que as salas lotadas que a gente tem visto em outras escolas. Contudo, olha, está sim alguns problemas de ventilação. As janelas são de basculhantes e alguns deles estão emperrados. Ao mesmo tempo, a gente aqui notou uma outra questão. Como é semana sim, semana não, os alunos que estão em casa não têm vindo à escola se alimentar. Então, portanto, a manutenção do cartão alimentação seria fundamental neste caso para garantir segurança alimentar. Seguimos olhando os protocolos, avaliando e vamos entrar em contato com a Secretaria e o Ministério Público para garantir e melhorar as condições sanitárias das escolas. Isso é a Luta Muda Vida.